O corpo de Ezequiel de Camargo, 31 anos, foi encontrado no segundo dia de buscas pelo corpo de bombeiros de Mangueirinha. Foi localizado após o proprietário do açude, em que a vítima havia caído, ter baixado o nível da água. O corpo estava na lama, no fundo, o que dificultava sua localização pelos bombeiros que faziam a varredura do açude. O corpo de Ezequiel foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco e liberado aos familiares para o sepultamento. Autoridades acreditam que Ezequiel tenha caído na água acidentalmente. Familiares afirmaram que ele havia bebido bastante no dia do desaparecimento.